Assalamu alaikum, tudo bom? Maraham. Você responde Arlan. Oi, em árabe. Olá, estou aqui com mais um livro Momento Leitura. Mário Sérgio Cortella. Cadê o leão? Uau. Então, Tempo, 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 Tempo. Capítulo 13. Vamos ver aqui. Capítulo 13. Página 111. Página 111. Ok? Então, aqui diz assim, ó. Cortella. Segundo Cortella. Ok? Como o trabalho ocupa uma parte significativa do nosso tempo, ele acaba se relacionando com outras dimensões da vida. A quantidade de horas que passa absorvido nas atividades profissionais pode colidir com o tempo que eu gostaria de dedicar à convivência com família. E aí, estamos sempre lidando com dilemas. Ok? Um minuto, por favor. E podemos também dizer que...